E olha, mudando de assunto, Rio Centro, na zona oeste da cidade, recebe até amanhã, olha só que legal, uma feira de entretenimento e negócios pet que reúne os maiores grandes nomes da medicina veterinária. E a entrada é de graça. Eles são um show à parte, com suas roupinhas, fantasias e até joias personalizadas. A Foca tem um guarda-roupa de fazer inveja a qualquer pet. Ela tem um guarda-roupa enorme, com mais de 200 peças. Esse desfile de moda animal faz parte da programação da Feira Rio Vete, que vai até amanhã no Rio Centro. Dentro da nossa feira, a gente tem toda uma preparação de atividades, algumas lúdicas, outras educacionais, para o proprietário de animal de estimação. A feira é voltada para veterinários e estudantes do Brasil e do mundo, com discussões científicas, como o uso da cannabis medicinal na neurologia veterinária. E também traz novidades para os tutores. A indústria pet é uma das que mais cresce em todo o país. Esse ano, o setor deve movimentar mais de 46 bilhões de reais. 78% desse faturamento deve vir do segmento de alimentação e o restante de produtos relacionados à veterinária e bem-estar animal. A Vânia começou a produzir roupinhas para os animais na pandemia e resolveu investir no negócio. Eu meio que dou uma pesquisada no mundo lá fora, na moda pet fora do país, alguma coisa aqui também, porque tem muita gente boa aqui também, né? Então, meio que eu olho e tiro como base. Quem visitar a feira pode adotar cães e gatos e aproveitar para colocar um microchip no animal, que se tornou obrigatório por lei na cidade. A entrada é gratuita.